Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua fé Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os inferos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu e se condenou A sua ganância A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Nas minhas crianças Foi você quem causou essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre O velo e se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro fala o alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não comprou O dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus